Se você quer comprar uma mountain bike e pretende investir até por volta dos 5 mil reais, mas está na dúvida em qual bike escolher, nesse vídeo eu separei aqui 5 opções para te mostrar que alguma delas pode ser que se encaixe no seu perfil. Vale a pena você acompanhar esse vídeo até o final, porque eu vou apontar aqui as principais características de cada um desses modelos, vamos falar também um pouquinho do preço, das vantagens e desvantagens de cada uma. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Pessoal, deixa eu ler aqui alguns comentários aqui para vocês, olha só esses comentários, vamos lá, rapidamente. Olá, eu tenho uma Caloia Explorer 20 e quero trocar por uma melhor, na faixa de 4 a 5 mil reais. Qual eu poderia escolher? Poderia me ajudar? Próximo, olá, eu tenho uma Odd Hacker HDS há 3 anos e meu pai me deu uma verba em torno de 5 mil para poder trocar. Alguma dica? Próximo comentário, olá, eu gostaria de trocar de bike e tenho interesse em investir entre 4 e 5 mil reais. Poderia me ajudar com isso? Ponto. Eu mostrei apenas alguns dos comentários que eu trouxe aqui, que eu resgatei só para mostrar para vocês, que esse vídeo, ele é justamente o fruto da necessidade que vocês me enviaram aqui para o canal. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo. E vale lembrar que esses modelos são oferecidos por cada fabricante na faixa dos 5 mil reais, mas não são valores absolutos, podendo ser um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para cima também. Mas vamos estar sempre beirando ali os 5 mil reais. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo e para o nosso primeiro modelo. Primeira opção da lista, Groove SK50. A Groove que inclusive já chama atenção pelo visual do seu quadro. Eu particularmente achei muito bonito esse quadro. É um quadro que aliás é uma das únicas marcas que ainda mantém garantia vitalícia no quadro, que é uma vantagem já para essa bicicleta. Além disso, ela já vem totalmente equipada com um grupo SRAM SX de 12 velocidades, freios hidráulicos MT200 da Shimano, traz uma suspensão de 100 milímetros de curso com trava no crawl, está pesando cerca de 14 quilos e 300 gramas, e o seu preço aproximado é de R$ 4.990. Ela entra aqui como uma opção bacana, porque ela oferece alguns benefícios interessantes nessa faixa de preço. É possível que você encontre ela em outras lojas, custando aí na faixa de R$ 4.200. Se você encontrar nessa faixa de preço, vai ser a melhor opção dadas as configurações da bike. Obviamente que ela deixa a desejar em alguns aspectos, principalmente na suspensão, que na minha opinião é o ponto mais fraco na configuração dessa bike, embora ela tenha aí várias outras características interessantes para a faixa de valor que ela está custando hoje. Além disso, vale a pena depois até mesmo considerar um upgrade se você achar necessário. E ela já vai ocupando aqui a quinta posição da nossa lista, porque na verdade ela é a que tem um preço um pouco mais alto dos demais modelos. Mas se encaixa perfeitamente nas características de quem está buscando uma bicicleta aí que vai custar em torno dos R$ 5.000. E se você estiver interessado em conhecer mais detalhes, basta você acessar o site com os links que eu deixei na descrição aqui desse vídeo, bem como também para os demais modelos que serão citados a seguir. Segunda opção, Odd Big Wheel 7.1 versão 2024. Essa bike está equipada com quadro alumínio 6061, suspensão Santur XCM com 100mm de curso e trava no guidão. Na parte do grupo ela vem equipada com a transmissão Shimano Qs de 10 velocidades, freios são o Shimano Hidráulico MT200, o peso não é especificado pelo fabricante, já o preço R$ 4.449, segundo o próprio site do fabricante. A Odd 7.1, a grande vantagem dela é a novidade que inclusive esse ano mesmo foi lançado, que é o fato de ela já vir com o grupo Shimano Qs. Para você que talvez ainda não esteja atualizado sobre esse assunto, o grupo Shimano Qs é um novo grupo que foi lançado há pouquíssimo tempo pela Shimano. E de certa forma é uma vantagem nessa bike vir já com o Shimano Qs. Terceira opção, TSW Stamina. A TSW Stamina na minha opinião também já chama atenção pelo design do quadro. Eu particularmente gosto demais desse modelo, mas estilo trail como vocês podem ver. Ela está equipada com quadro em alumínio, e com a vantagem de que esse quadro é boost, tempurde e o cabeamento é totalmente interno. Equipada com suspensão Santur XCM32 com 100mm de curso e trava no guidão. Já o grupo fica por conta da transmissão Shimano Qs 1x9, os freios são hidráulicos MT200 da Shimano, está pesando aproximadamente 15kg, 150g, e o preço atual dessa bicicleta é em torno de R$ 4.500,00. Mas você vai encontrar com bastante facilidade abaixo desse preço, e é aí que eu acho uma das grandes vantagens dessa bicicleta. Ela traz quadro boost, que é uma vantagem para uma bicicleta nessa faixa de preço. Caixa de gestão também é template, e já vem equipada com o grupo Shimano Qs que nós mencionamos anteriormente. Se eu puder citar aqui uma desvantagem, que vale a pena destacar aqui também, é o peso. Essa bike está pesando acima dos 15kg. Mas fora isso, na minha opinião, o preço que ela está custando hoje é um preço condizente, honesto para a configuração dela, e comparado também com o cenário que nós vivemos. Inclusive, vá lembrar que eu não estou dizendo aqui que hoje quem paga R$ 4.000,00 ou R$ 5.000,00 em uma bicicleta, está pagando barato. Mas, sendo realista, e comparando com o cenário atual, com todos os demais que a gente vê, esses preços são condizentes com essas bicicletas que eu estou mencionando aqui para vocês, de acordo com o mercado, pelo menos. Obviamente que esse foi um dos critérios que eu usei para apontar esses modelos para vocês, tentando sempre entregar o melhor custo-benefício de tudo, não só preço ou só qualidade em si, mas tentar juntar um pouquinho de cada um. Bora para o quarto modelo. Próxima opção, Caloi Explorer SL. É uma bike que traz um quadro em alumínio, uma geometria nova, é um quadro remodelado, inclusive, já traz tecnologia Boost, é Temptor, está equipado com uma suspensão de 100mm de curso, adesivada com a própria Caloi, ou seja, não tem especificamente a marca dessa suspensão, e a suspensão não é Boost, ela é com o eixo normal. Ela já vem equipada com o grupo Shimano Kills também, 1x9. Os freios são hidráulicos Shimano MT200, o peso não é especificado pelo fabricante, e o preço, segundo o fabricante, é de aproximadamente R$4.290. Porém, já deixo um alerta aqui para vocês, essa bike hoje, facilmente, você consegue encontrar ela na casa dos R$3.500, em alguns outros e-commerces, que vocês vão procurar, como Mercado Livre, por exemplo, mas também vi em sites oficiais de algumas lojas, e é possível que você encontre tem loja física, abaixo desse preço. Por isso que eu achei que ela é bem vantajosa, ela entrar aqui na nossa lista. Porque, sinceramente, na faixa de R$4.290, R$4.300, eu não achei assim um preço tão atraente para a configuração da bike. Porque a grande vantagem dela é esse quadro novo. A Caloi Explore ESL, ela traz um quadro com geometria nova, design novo, é Boost, então isso é bacana. Mas, em termos de configuração, ela está devendo um pouco. É uma suspensão muito simples, muito básica. Obviamente que ela ainda é considerada uma bicicleta de entrada pelo fabricante, mas, ao meu ver, por essa faixa de preço, já não dá para dizer que é uma bike de entrada. E é por isso que eu acho que ela poderia ser um pouquinho melhor nesse ponto de suspensão, por exemplo, vem com a suspensão um pouco mais básica ali. Mas, fora isso, os demais componentes, eu acho que se encaixam no perfil dessa bicicleta. E é uma bike também que dá para você comprar pensando em fazer um upgrade futuramente. E, principalmente, como eu mencionei, o quadro que oferece algumas vantagens que outras bicicletas nessa faixa de preço talvez ainda não ofereçam. E se você alinhar esses detalhes que eu mencionei com o preço na faixa de R$3.500, é um excelente negócio. E agora, para fechar a nossa lista aqui, GT Avalanche. A GT Avalanche é uma bicicleta montada com quadro em alumínio 6061, o cabeamento é interno e, inclusive, ela já traz rota para cabeamento interno de canote retrátil. E, na minha opinião, o design desse quadro, que, aliás, lembra, inclusive, um pouco da TSW Stamina que nós vimos anteriormente, esse design também é voltado mais para o trail. E, inclusive, essa bike, ela tem mesmo um visual um pouco mais agressivo. Para vocês terem uma ideia, ela já vem equipada com suspensão de 120mm de curso, que é a RockShox Recon Silver. Uma excelente suspensão. Na parte de transmissão, ela vem equipada com um grupo ISAM SX de 12 velocidades. E os freios é da marca Tektro, modelo M520. Possui um peso aproximado de 13,8 kg. E o seu valor atual é na casa de R$5.990, porém, essa bike, galera, eu encontrei ela até por isso que ela entrou aqui na lista, tá? Porque tem alguns pontos aí que eu não acho tão interessante. Eu acho que é uma bike bonita, legal, bacana, já vou falar disso para vocês, mas eu encontrei essa bike sendo vendida por R$3.999 no site da BikePoint. Não estou ganhando absolutamente nada deles para falar isso, tá? Só que estou sendo justo aqui com vocês. Basta você digitar aí no Google mesmo, aí, ó, GT Avalanche. Vocês vão ver que eles estão com essa promoção. Essa bike está custando R$3.999. para mim, é um excelente preço para essa configuração. Se ela não estivesse nesse preço, vamos botar aqui que fosse o preço normal aí na faixa de R$6.000, R$7.000, é um preço que muitas vezes é praticado nessa bicicleta. Aí, nesse caso, eu já não colocaria ela na lista, pessoal, porque apesar de ela ser interessante, tem alguns pontos falhos. O quadro não é boost. Óbvio, eu sei que para algumas pessoas isso não importa, tem muita gente que diz, cara, para mim não faz diferença, mas comparando com outros modelos que vão custar mais barato, que tem configuração interessante e já tem tecnologia boost, ela acaba ficando de venda. Então, esse é um ponto pouco falho. Os freios dessa bike não tem a mesma qualidade dos demais modelos que nós mencionamos que vem equipada aí com o MT200 da Shimano que nós já sabemos que são bons freios. E por isso que para considerar que ela seja uma boa opção, não dá para observar uma característica ou outra. Apesar dessa pontinha ou outra solta como eu mencionei, se nós juntarmos as características todas, ela acaba se tornando um bom custo-benefício. E a marca também, é uma marca de renome que tem toda a diferença. Inclusive, é a única aqui que não é nacional da nossa lista. Eu posso depois trazer um vídeo com outras bicicletas que não sejam nacionais porque muita gente pede aqui também. Porém, hoje eu realmente resolvi priorizar como maioria as bicicletas nacionais. Mas a gente pode falar um pouquinho das importadas em uma outra etapa também. E só reforçando que eu não falei de maneira detalhada nas configurações de todos os modelos para que a gente não ficasse com um vídeo muito grande, muito maçante. Afinal de contas, eu queria ser o mais objetivo possível para vocês só chegarem aqui e entenderem quais os modelos. Se você chegou a se interessar por algum desses modelos e ficou na dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder o mais breve possível. Pode me chamar no Instagram se você quiser. Ou então, dependendo da quantidade de pessoas interessadas nesse modelo, a gente pode trazer um vídeo específico também explicando um pouquinho mais, comentando acerca desses modelos. a sua participação é de extrema importância aqui para a gente no canal, fechou? Se esse vídeo te ajudou, agora me ajuda deixando o seu like. Para você, não custa nada, mas saiba que representa muita coisa aqui de verdade para o canal. Então já aproveita e deixa o seu joinha. Confere também a sua inscrição no canal. Já conferiu? Sabe se você está inscrito ou não? É só conferir aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Já aproveita para se inscrever. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.